Amanhã, o Botafogo enfrenta o Náutico pela Copa do Nordeste. A equipe paraibana segue confiante para a partida no Almeidão. O último treino do Belo antes da semifinal da Copa do Nordeste foi na Maravilha do Contorno. E o técnico mantém mistério. Treino fechado. E a imprensa teve acesso apenas a 15 minutinhos, enquanto a equipe fazia um aquecimento. Uma partida de futebol. A expectativa é muito grande, um aumento importante para o grupo, para o clube, para os nossos vencedores. Sabendo da dificuldade que vai ser o jogo de amanhã contra o Náutico, é um mata, 90 minutos. Temos que fazer valer nossa força, diante de casa, diante dos nossos torcedores. A semifinal em partida única entre Belo e Timbu está marcada para esta quinta-feira, no estádio Almeidão, às 7h15 da noite. Em caso de empate, a vaga na final será decidida nos pênaltis. Lembrando que a TV...